Uma semana Uma semana Tata-l nostru, cel din ceruri Are milă de sărman O crotește văduvele Și-ngrijește de urfan Muzica 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 O que é o que é o que é o que é? Tata nosso, o Celso de Cerro, are milho de Sérman O crotece, o Duvele, e o grijece de Orfan